E aí, entraram? E aí, rapaziada, acabamos de entrar aqui na Neokimic Arena, já acabou de começar a Corinthians e Internacional, mais um vlog aí pra vocês, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal, pra fortalecer cada vez mais o nosso trampo, demorou? Vai Corinthians pra cima deles, vamos brigar aí por mais três pontos aí no Campeonato Brasileiro, ó, Neokimic Arena lotada, lotada, casa cheia, tá frio, mas vamos apoiar o Corigão, deixa o like aí, compartilha e se inscreva que ajuda demais a gente, tamo junto na sua Coritiana! E aí 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 Vai, Corinthians! Porra! Vamos! Vamos! Babuena! Vamos! Babuena? Babuena! Esse é dia! Vai, Corinthians! Caralho! Porra! Caralho! Porra! Vamos lá, caralho! Caralho! Vamos! Pra te ver Corinthians, pra te ver jogando, toda a gente ama, não medir esforço Pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar, não é brincadeira Vou ver se meu banco, banco e rede, tem que ter respeito Amor é camisa, vou com o Corinthians, em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar Tala, 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 t O que é isso? 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 O que é? O que é isso?